Amigo Punk Ah tá, eu ia fazer Ah, tu ia baixando Olha só cara, programa Sem Noção De volta, hoje é sexta-feira Eu queria dar um frisar no início do primeiro bloco E depois vou frisar novamente Eu gosto dessa palavra frisar E vou frisar no final do programa Que hoje finalmente é a estreia ao vivo Do programa Ataque na TVNH Tá, entendeu? Então tá, todas as sextas-feiras Então tá, é boa né Então tá, todas as sextas-feiras Após o programa É a do Grudano, então tá Ah, beleza, então tá Olha só, então no final do programa Hoje já dá um comercial Sei lá, um minuto, quantos minutos Alex? A transição? Cinco minutos Cinco minutos Terminou o programa, sem noção Cinco minutos, guri, troca aqui a correria Cara, estamos aí com o Raymond Monzarek Aham No estúdio, hein? Como é que é? Raymond Monzarek Raymond Monzarek É o... Do The Doors? Do The Doors? Do The Doors Tá aí o... Ah, mas o cara é o do... Raymond Monzarek de Novo Hamburgo Do The Doors é loiro, cara Mas ele é o Raymond Monzarek Ah, Monzarek Monzarek é boa Muito boa Monzarek, cara Era um carrinho bem feio, né, cara Tô de olho aqui na tela Domingo tem banda Delitos na Praça 20 Praça 20 Em Novo Hamburgo, 16 horas E Sur é o Abraham Lincoln Eu não acho tão parecido assim, cara De perfil é parecido Filha de lado aí, Sur Olha lá, ó Abraham Lincoln Do Vale Valeu Relíquo do Vale Não, uma coisa muito engraçada Aconteceu com a escola Isadora Buscaelda e a diretora Ah, nós precisamos de uma ajuda tua Um auxílio Bah, essa aí matou Nós precisamos de um sósia da seleção Eu pensei Bom, quer saber se eu conheço alguém E não tem mais ninguém Só tu parecido com o Fred Vamos ver se o Alex acha uma foto do Fred Então eu agradeço Mas é o Fred depois Alex, vê se tu acha Se não achar não faz mal Uma foto do Fred da seleção Mas é o Fred depois de ficar uma semana inteira preso Dentro da churrascaria de primavera Bota assim, ó Fred Fluminense Gordo Daí vai aparecer o Sur Não bota Vocês adoram ali Fred Fluminense Agora Cara, eu queria que tu lembrasse do Não, não Tu que falou que era gordo As pessoas não tem bom senso, cara Ô cara O que eu encontro de pessoa na rua E não tem noção Que a gente também tem coração, cara É Aliás, um baita coração Pra bombar sangue Cara, deixa eu te falar um negócio Tu não tinha um abraço pra mandar, cara Tu não podia esquecer Eu tenho, é verdade Então manda Mas aí eu chego, cara Entro no mercado Ó, tem anotado um aqui, ó Enquanto a pessoa no corredor No mercado Nossa Como tu é gordo Agora imagina que eu sofro, cara Não, mas eu sofro ao contrário Igual eu apareço na TV gordo Não, não, tu era magro, velho Tu era um pouco bem mais magro que isso aí Hoje tu morreu Que isso aí Nossa Que isso aí que tu tá agora, cara Uma caixa de banho Quero mandar um abraço Fabiano Bresolim Que tá assistindo o programa Muito obrigado pela audiência Fabiano Bresolim E também o Ângelo Zirbis O Ângelo nunca Deixa de assistir o programa Aqui na TV NH Assim como ele assiste também As séries antigas O cara é um fã Do seriado japonês também Ele veio um dia e falou Que tinha os Spectro Man e tudo E eu também sou fã do Spectro Man Manda um abraço aí, cara Vai, eu cantava essa música tudo de errado Não tenho nem coragem de cantar Quando eu era P.A. Eu dava abertura no SBT, né? Sim Te lembra? Cidade, Paleta Terra Cidade, Tóquio Eu tô no centro ali Olha ali, ó, cara Ah, mas aí você é com barra Sem barba Sem barba Pá, mas aí te... Ô, cara Na real, velho Essa professora te deu um elogio, cara Claro que é É muito mais fake o Fred Não, tu é muito mais fake que ele, cara Olha só, cara Tem que mandar um abraço Pra dona Maria de Souza Pinto Maria de Souza Ela é a bota da Vitória A Vitória tinha muito tempo atrás, cara Muitos anos de TV Aqui no programa Ganhou um par de tênis Uma menina ganhou um par de tênis Eu me lembro, cara Um tipo um all-starzinho, né? Me lembro Me lembro Me lembro disso, cara Bah, difícil eu me lembro A primeira que ele doou na época Era da Red Rose É, então Era tipo um all-star Aham, me lembro Parabéns então A Vitória E a sua avó Muito querida Maria Souza Pinto Que me encontrou Tem no centro Diz que adora o programa Tá muito feliz Com as coisas que a gente faz aqui Que ela dá muita risada Então muito obrigado Dona Maria É um prazer Saber que de alguma maneira A gente leva a alegria Pra senhora Na Santa Fe Ah, muito legal, cara Quando alguém fala Com a gente na rua Que acha o programa legal, né? E a maioria das pessoas Que fala comigo no programa, cara Fala pra mim Que acha o programa legal Quando tu tá Eu acho que é mentira Quando eles falam Bah, quando ele surtar no programa É mata pau, velho Com o violão Tô te falando, velho É real Com o violão Fazendo um som E olha aqui, ó A Carla Mombach Falou o seguinte Oi, Pablo Minha cunhada Rosane Mombach Tá assistindo pela primeira vez E tá achando bem legal Mande um abraço pra ela Rosane Mombach Valeu, Rosane Não sei Obrigado, Rosane Então pela audiência Não sei O que tu tá pensando Dessa besteirada aqui Imagina só Tá bom, né? É uma audiência a mais, né? Não Um grupo de empresários Na verdade se reuniu Não sabia Juntaram uma verba legal Uma verba legal Então oferecendo uma proposta Pra gente parar de fazer Tá bom, sim Para, rapaz Não faz mais aquela porcaria Na televisão Mas olha ali Bah, me esqueci Que ele falou que ia vir mesmo Gui Tu te leu? Cara, o cara falou que ia vir Trouxe o chimarrão Só o pessoal de casa Entendeu o que tá acontecendo Nós falamos Estamos loucos Chegou um amigo Não, pior, né, cara? É porque nós ficamos olhando Do lado da câmera Ficamos conversando Estamos na casa da mãe Joana Imagina assim, ó Imagina que o A Ana Paula Padrão A Ana Paula Padrão nem tá mais O casal lá Que é o É o Ah, eu sei Jornal Nacional? Jornal Nacional William, William Bonner É a Paloma Não, é a Paola Tá, mas imagina William Bonner tá ali Apresentando hoje No Jornal Nacional Daí entra o Que ele mete Ô, meu Ô, rapaz Espera aí que já tô terminando aqui Já vou falar contigo E no Iraque Cara, cadê? Só pra perguntar Cadê o teu microfone, velho? Só pra perguntar Agora que eu vi Bárbara É, brava Não, o microfone Quero ver se ele peida ali, cara No meio das pernas o microfone Bah, daí o Carice me avisou Aqui, ó Não, daí eu falei uma bobagem dessa Ainda bem Ainda bem que não ouviram, né, cara Bora Som em homenagem ao Guilherme Todava pé Achava que assim Estava mal De um ônibus pro outro Aqui, para ele Era o fim Do nosso tempo, hein Conselho de seu pai Motocicleta É perigoso, vital É duro de negar, filho Mas isso dói bem mais em mim Você me lembra quando o cara apanhava E o pai disse Dói mais em mim do que em ti Dói meu coração Mas tudo dói o coração Eu dói a puta, né Isso dói bem mais em mim Muito bom, cara Quero mandar um abraço pro Daniel O Daniel participa do programa O Daniel participa do programa do Valdir Na segunda-feira Como é que é o sobrenome dele, Alex? O Alex tá fazendo um clubinho ali Ele tem uns amigos Sexta-feira eles tomam cerveja Não fazem o programa Eu queria saber o nome do cara Que faz o programa com o Valdir Segunda-feira O Daniel Me esqueci o sobrenome dele Quero mandar um abraço Então pro Daniel Que me encontrou no restaurante Hoje lá Show de bola Lá no restaurante do Alemão Achei uma paleta Uma malinha da Poli Pior, cara Falei pra eles adora Mulheres, né, cara Falei pra eles adora Vamos junto com o pai no programa Ela Sim, vou Gostou de vir Ela trouxe as coisas aqui Deixou aí Um bloquinho pra desenhar Muito bom Muito bom, cara Desde pequenas cheias de badulax Por isso que elas tem que ir lá no brechó Podia tocar um som Tu conhece o Guilherme Tu estudava com o Guilherme Eu como sempre Tu estudava com o Guilherme Na escola, cara? Você deve assistir o programa aí Sim, sim, sim Lá no Santa, cara No Santa, né No Adventista Adventista Foi mais no Adventista É verdade Claro, eu tenho foto Ah, olha aí Você não dá pra falar no ar Melhor não falar Isso aí Ele trabalha lá Que é gerente da caixa Do Abarth O dono da caixa Já meteu gerente? Não Então, olha só, cara Eu Como sempre Sou atrasado nas coisas Sempre sou atrasado no tempo Atrasado na vida Essa semana Que eu fui ver o vídeo Tu chegou a assistir o vídeo Ah, mas eu não Não dá, cara Não, eu não mandei o vídeo Eu tive que mandar o vídeo pro Alex Do cachorro e do gato Do drone português Ah, não vi isso aí, cara Ele procura no YouTube Ah, não dá agora Não dá pra botar Não dá pra botar no ar Demora muito pra baixar Então tá Nosso programa acho que era isso Nós estamos com a galera Do Sem Noção aí Pra entrar Ah, lembrando, né Lembrando Vamos reforçar assim, ó É Pra te dar aquele tempo, né, Alex Assim, ó Que horas vai estrear o programa, Alex? Exatamente As nove? Quinze pras nove? Quinze pras nove No máximo dez pras nove Entra O que é o rico isso aí, cara O que é o rico? O que que foi, meu? Eu fui olhar ela uma vez No centro de cultura E o quadro tive uns treco de rir Não, não Vai, então aguarda, gurizada Você não vê que vai vir aí pela frente No tá Colado agora no Sem Noção É só o tempo da gurizada Ajeitar o estúdio aqui Que eles vão entrar ao vivo também Eles vão ajeitar o estúdio Botar toda a galera aqui Convidados e tudo mais Matérias Deu, Alex? Então tá Fica ligado aí Que hoje a estreia é do Tá Ao vivo aqui na TVNH E fiquem com Deus E bom final de semana a todos Eu vou te falar mais uma coisa? Eu pensei que tu ia entrar Amigo Ah, é pra tocar já? Não, eu ia dar bem certinho o tempo Eu ia dizer que Tu falou do programa, tá? Falei, falei Sextas-feiras? Falei toda sexta ao vivo Então não tem nada de falar Então se quiser repetir, repete Só dizer pra galera ter muito cuidado A gente tá aí com Em períodos de balada segura Ah, é? Duas coisas que eu quero falar Galera, quem for dirigir Não beba Por favor, vai fazer balada Vai curtir o final de semana Vai se divertir Escolhe um pra dirigir E não beba Né? Por favor E outra coisa que eu acho Uma pataquada É a galera que reclama Tanto da insegurança Daí quando tem barreira Fica avisando no Facebook Bah, eu vi no Facebook também Eu vi no meu Facebook O cara avisando aí Galera, se liga Se liga que tem barreira Tá daqui a pouco Tá avisando um malandro Que tá indo roubar um carro E o malandro tá no Facebook Vai olhar e vai dizer Bah, não vou passar por ali Não, cara Ou até mesmo o cara Tá roubou um carro E tá passando por ali Tá roubou Então tem gente Às vezes que pode Tá precisando Você pega numa barreira Tá fazendo um desserviço, cara Tá fazendo um desserviço Então é uma opinião minha Cada um tem a sua opinião Cada um é dono do seu Facebook Mas a minha opinião É que eu acho que Ficar reclamando de segurança E depois ficar avisando Que tem barreira da polícia É um desserviço total Termina de som Então, gurizada Bom final de semana Todos agora Vem o Tá O programa Tá ao vivo Inaugurando aqui O primeiro programa ao vivo Tá na TVNH Tchau Outro dia Outro dia